A maior e melhor estrutura rap do país está na área Bandeirão GD Sol, a número 1 do coração da cegueira Bandeirão GD Sol Só os moleques de fé, devem lançar pros irmão Quem sempre acreditou, não dá suprimador ou melhor Os moleques tem visão, assiste que o corre virou Ser alguém nesse Brasil, ser a bolsa de valor Sabedoria é poesia na mão de um poeta Crescido aqui, vi moleque de 15 lutar pra sorrir Vi o choro cair, mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome, a tristeza morrendo de chorar A inveja morrendo de inveja, só de ver nosso time passar Contra tempo vem sem argumento, leve como o vento Não dá pra esperar, sinto que é o momento Talvez eu lamento, sem ressentimento, não dá pra ficar Fecha o olho só pra imaginar, a cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa, essa cena eu pago pra ver Rasga a rafeira com foguinho no camaradear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá e é só pra bagunçar Ele não pode jogar areia Só os moleques de fé, devem lançar os irmãos Quem sempre acreditou, não dá suprimador ou melhor Os moleques tem visão, assiste que o corre virou Ser alguém nesse Brasil, ser a bolsa de valor Nós é paz e amor, nós vivemos cheio de guerra Nós aprendemos a viver, nesses campos de terra Extermitão do meio, meio assumando a média Na quebrada é despeio, paga papá com média Quando um sonho de confiança, precisa ter paciência E na nossa recompensa, quem que vai falar Todo dia eu peço, penso, respeito a nossa crença Fé no pai que o inimigo, caça Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar, como faz pra vendida tremer Você vai ver as meninas dançar, e a traseira subir e descer Rasga a rafeira com foguinho no camaradear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá e é só pra bagunçar Ele não pode jogar areia Só os moleque de pé, daqui lá os tempos irmão Eles sempre acreditou, um danço que entenderam um milhão Os moleque tem visão, assiste o torre e virou Se alguém nesse Brasil, ser a bolsa de valor Hoje eu vou me mostrar Eu vou me mostrar Eu vou me mostrar A pressão Eu vou me mostrar Eu vou me mostrar Eu vou me mostrar Eu vou me mostrar